Olá terceiro ano, tudo bem? A aula de Geografia, a vegetação. Hoje nós vamos trabalhar da página 210 até a página 215. Vegetação, o conjunto de plantas que nascem e crescem em local sem a interferência do ser humano é chamado vegetação natural. A vegetação natural que se desenvolve em determinado local depende principalmente do clima, do relevo e do solo. Nós já estudamos clima, relevo. O vento, os animais e a água da chuva e dos rios espalham as sementes das plantas para que elas germinem em outros locais, em locais diferentes. A gralha azul é uma ave que espalha sementes da araucáia, uma árvore característica da mata araucáias. Se houver extinção dessa ave, o que irá acontecer? Agora vamos conhecer os principais tipos de vegetação natural do Brasil. As florestas são formações vegetais em que se destacam as árvores em geral próximas uma das outras. Floresta Amazônica é uma das florestas mais importantes do mundo. Mata de Araucáias, mata onde predomina o Pinheiro do Paraná. Mata dos cocais, formada por palmeiras. O babassu é típico dessa vegetação. Mata Atlântica também possui grande diversidade de espécies, de animais e vegetais e ocupava extensas áreas no litoral do Brasil. Agora nós vamos falar sobre vegetação pantaneira. Nós temos aqui, pertinho da gente, no Pantanal. Essa vegetação ocupa uma grande planície e parte fica alagada no período de chuvas. São exemplos dessas formações, o cerrado, a caatinga, os campos, as restingas e os manguezais. Dê pausa no vídeo e leia o texto da página 210 até a página 213 e volte para fazermos as atividades. Número 1, complete a cruzadinha da vegetação do Brasil. Número 1, vegetação formada por restingas e manguezais. É a vegetação composta de espécies do cerrado, de campos e de florestas. Vegetação rasteira, típica do Rio Grande do Sul, composta de capim e grama. 4, vegetação formada por árvores retorcidas e arbustos. 5, mata que ocupava extensas áreas do litoral do Brasil. Observe. Importante floresta do mundo que abriga grande variedade de espécies, de plantas e animais. Observe. 7, mata onde predomina o pinheiro do Paraná. 8, vegetação que aparece onde predomina o clima semiárido no Brasil. 9, o babassu é típico desse tipo de vegetação. Muito fácil. Está tudo no texto. Número 2, página 215. Observe no mapa abaixo os principais tipos de vegetação natural do Brasil antes da ocupação do território. Depois responda as questões. Verde escuro, floresta amazônica. Um verde claro, mata atlântica. Eu acho que é um verde mais escuro. Mata de araucárias ou mata dos finhais. Lilás, mata dos cocais. Rosinha claro, cerrado. Laranja, caatinga. Amarelo, campos. Um roxo bem escuro ou então um vermelho. Vegetação litorânea. Esse último eu acredito que é um azul. Vegetação do Pantanal ou vegetação pantaneira? Letra A. Letra A. Segundo o mapa, que tipo de vegetação natural predomina no estado onde você mora? Vamos lá. Coloque o dedo em cima do estado do Mato Grosso do Sul. Você já sabe onde fica o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem três cores. Vamos lá. O azul escuro, que é vegetação do Pantanal ou vegetação pantaneira. O rosa claro, que é o cerrado. E o amarelo, campos. Então, no Mato Grosso do Sul temos três tipos de vegetação natural. Vegetação pantaneira, cerrado, campos. Porém, a pergunta é qual é a vegetação natural que predomina, que tem mais? Vamos olhar e vamos ver que é o rosa claro. Rosa claro é cerrado. Então, a vegetação natural que predomina no Mato Grosso do Sul, no nosso estado, é o cerrado. Letra B. Você sabe se ainda existem áreas com essa vegetação no estado? Sim, ainda existem áreas com esse tipo de vegetação, que é o cerrado. Letra C. Você conhece outro local onde ela ainda existe? Conhece? Número 3. Faça a atividade dominó, relevo e vegetação, da página 13. No caderno, do caderno de criatividade e alegria. Caderno de criatividade e alegria. Página 13. Vocês vão fazer, destacar esse dominó, relevo e vegetação. Leia, leia a instrução e destaque. Página 13. Cato. 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 15. E divirtam-se. Antes de encerrar a aula, precisamos falar sobre a destruição da vegetação. É um assunto triste. Observe essa imagem. A área verde escuro é a vegetação natural. Verde claro é a área desmatada para a agropecuária. A agropecuária é importante? Sim, muito importante. Porém, é preciso ter um equilíbrio. Imagine um animal que morava nessa área desmatada. Provavelmente está sem abrigo. E precisou fugir para outro lugar. A procura de abrigo. Agora observe essa imagem. Queimadas. As queimadas poluem o ar e destroem a vegetação natural. Isso está acontecendo aqui no nosso Pantanal. Bem pertinho da gente. Os animais estão morrendo e ficando sem abrigo. Triste, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado e refletir bastante sobre esse assunto. Sobre as queimadas, sobre o desmatamento ilegal, que também fala no nosso livro. Terceiro ano, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo. E eu espero vocês nas lives para discutirmos esse assunto. Tchau, tchau.